A presença do elenco santista em Nagoya vem chamando a atenção dos japoneses. Neymar, sem dúvida nenhuma, é um dos mais assediados. Quem traz mais detalhes é a enviada especial da TV FPF ao Japão, Carolina Galã. O Japão está em festa, e isso porque pouca gente esperava um confronto entre o Caxiwa Reisol, atual campeão japonês, e o time do Santos. Desta vez, os brasileiros não terão a torcida japonesa ao seu lado, como acontece sempre, já que a colônia japonesa no Brasil é considerada uma das maiores do mundo. Para se ter uma ideia, são cerca de um milhão só no estado de São Paulo. Mas mesmo com o coração dividido, a turma do olhinho puxado não resiste em fazer festa aos jogadores brasileiros. E claro, o que mais se ouve por aqui é Neymar. No hotel onde está hospedado o time do Santos, é grande a concentração de curiosos. Todos querem tirar fotos, pegar um autógrafo, e quem sabe dar a sorte de receber um abraço do astro da competição. Neymar ou Neymar? Demonstra ter a mesma habilidade com os fãs que se tem com os pés. Ginga pra cá, ginga pra lá e clique. Mais um sorriso pra ficar para a eternidade. E é com esse calor humano que o time do Santos vem driblando o frio que faz no Japão. Hoje a temperatura está por volta dos 11 graus. Nada que uma boa vitória não aqueça todos os corações. Até amanhã. Carolina Galan, direto de Nagoya, Japão. Até amanhã. Tchau.